É dia de estreia no Domingo Espetacular. Hoje você vai ver a Rocinha de um jeito nunca mostrado antes na TV. E tudo flagrado por quem mora lá dentro da comunidade. A gente está falando do influenciador paraibano Roque Cria, que traz as construções mais inusitadas da Rocinha. Tem escadas de todos os tipos, o prédio mais fino do mundo e até uma mansão milionária com piscina, área gourmet e uma vista, claro, incrível. Está no ar, aqui no DE, o Top 5 da Rocinha. Top 5 da Rocinha, as construções que nem a NASA acredita. Hoje no Domingo Espetacular, a Rocinha vista por quem mora na Rocinha, meu cumpadre. Eu estou falando das engenharias mais bravas da favela, as escadas que nem a NASA pode explicar. Detalhe, tem até mansão milionária, mas não é de bandido não, é de trabalhador. Está no ar o Top 5 da favela da Rocinha, as construções mais espetaculares da favela. Chama, vim pro lugar, meu cumpadre, essa escada mais brava da favela da Rocinha. Bagulha séria. A escada mais fina do mundo, meu cumpadre. Pega a visão, aqui tu só sobe se for de lado, tá ligado? Mas por que é rock? Cara, isso aqui é um beco, não vai poder fechar um beco. Então o cara fazer a escada é papel, pô. Dá copada na parede, não tem como subir de frente, Porque, pô, eu faço 44 como que sobe. Mas ó, giradinho, hein? E aí, mano? Bagulha séria, essa aqui tu só vê aqui, pai. Tô ligado que tu já conhece a calçada da fama. Mas o que eu vou te mostrar agora, meu irmão, é algo inédito. É a calçada dos caramelo. Vem comigo, caminamento. Pega a cena. Essa aqui, você só vê na Rocinha, meu cumpadre. A calçada dos caramelo da fama. E aqui também tem o maior degrau da América Latina. Vem comigo, caminamento. Aqui o bagulho é sério, meu cumpadre. Aqui, se tu errar a pisada, a chapa esquenta. Olha o tamanho desse degrau, meu irmão. Acho que tem que precisar de uma escada pra tu subir, tá ligado? Aqui tem tipo de escada, meu cumpadre. Pra tu subir, tu tem que estar preparado. Detalhe, tem degrau que é de pedra. Pega a visão, caminamento. Toda em pedra, meu cumpadre. O bagulho é sério. Olha lá, na rocha. Escada, meia, meia. Daqui pra lá, tranquilo. Agora daqui pra baixo, meu cumpadre. É rusca, hein? Aqui tu tem que ter as mães. Essa aqui na chuva, tu já caiu pelo menos umas duas vezes, meu cumpadre. Agora, essa escada que eu vou te mostrar, eu duvido que tu já viu, meu cumpadre. Mas que escada é essa, Rocky? Pega a visão, meu cumpadre. Escada para o além. Pra onde você vai? É mistério, meu cumpadre. Chegou aqui, posturadão. Fica cansadão? Ah, aí não. Posturadão, ligando pra nada. Quarto lugar, o mistério das caixas d'águas. Como que chega? Qual o mistério? Vem comigo que eu vou te mostrar. Se você morar na beira da rua, é tranquilo. O escadre pega na porta da tua casa. Mas se você morar na parte alta da favela, meu cumpadre. Aí não tem jeito, meu cumpadre. Tem que ser do método tradicional. Vamos ver a caixa d'água lá embaixo. Vem aqui de cantinho e joga aqui, tá ligado? Aqui, mano, geralmente a gente puxa com corda, tá ligado? Ou então, já vemos aqui, de laje em laje até chegar aqui, meu cumpadre. E aqui que fica as bombas que jogam água pra parte alta da favela. Como a água não tem força pra chegar... Aí nós temos que usar esse método aí pra poder solucionar esse problema, você entendeu? Às vezes a caixa d'água não cabe na laje. O que é que nós faz? Coloca aqui, tá ligado? Aqui cada um sabe qual é a sua. Mas também tem essa outra forma, a gente faz umas colunas com uma base e coloca a caixa em cima. Aquele jeitinho brasileiro de crime. E aqui também tem um espaço das caixas d'água aposentada, meu cumpadre. Aqui é só as antigas. Detalhe, o Patera Negra tá na segurança. E é normal, cara, você ver isso aqui, ó. Pedaço de madeira amarrado nas tampas das caixas. Mas por que, Rock? Porque geralmente, cara, as tampas voam com o vento. E como o cara perde, o que ele faz? Que nem isso aqui, ó. Jogou um telhadão e amarrou ali uma madeira ligando. Fala, quero ver voar agora. Vem com os canos, meu cumpadre. Daqui tu tem que andar no sapatinho, ó. Nem muito pra lá, nem muito pra cá, ó. De ladinho, pai. Pra não quebrar o cano. Não vai quebrar, não. Se quebrar, tem que consertar. Aqui também tem um costureiro do cano. Quebrou o que que nós faz? Costura. Vem comigo, câmera-me. Aqui, ó. Aqui ele vem no talento, meu cumpadre. O bagulho é sério. Terceiro lugar. As obras mais bravas da roça. E as engenharia que nem a NASA te explica, meu cumpadre. Vem comigo, câmera-me. Aqui é só pedreiro bolado. Tudo friamente calculado. Só que tem o prédio mais fino da América Latina. Acorda para os outros, câmera-me. Aí, pega a visão, meu cumpadre. O bagulho é sério. Como que entra uma geladeira do Prex, meu cumpadre? Olha lá, dá a espessura de uma janela. Será o quê? O prédio de papel? Que arranha é esse? E essa é diferente. É como se fosse um castelo. Mas não é do Grésico, não, hein? Pega a visão, meu cumpadre. Olha o tamanho desse castelo, meu irmão. Como as casas são muito coladas, cara. Chega a parecer que tá de noite, tá ligado? Pega a cena. É na risca, meu cumpadre. Vem comigo, câmera-me. O espaço aqui é no limite, meu cumpadre. Nem muito para lá, nem muito para cá. Corta para a desejo. A árvore aqui é sagrada, meu cumpadre. Pega a cena. Natureza em primeiro lugar. Mas ficou brava, não ficou. Aqui, cara. Tão de paté na negra na pista, com caramelo e detalhe. Aqui é laje sobre laje, meu cumpadre. Se liga na cena. Engenharia é danada. Vai pensando que só tem levador em Copacabana, Ipanema? Se tu pensa isso, meu cumpadre, tu tá errado. Aqui tem detalhe. Feito pelo próprio morador. Engenharia é raiz, meu cumpadre. Engenharia é raiz, feita pelo próprio morador. E detalhe, esse elevador aí pode levar até quatro pessoas. Pode falar, essa aí tu não esperava, né, meu cumpadre? Essa tu não esperava. E uma das coisas interessantes aqui das casas, que nenhuma é igual. Cada um aproveita o seu espaço. E as colunas é diferente, umas grandes, umas pequenas. É o famoso jeitinho brasileiro, meu cumpadre. A gente trabalha com o que tem. E é normal, cara, você ver isso aqui em algumas casas no morrão, tá ligado? A vez da chuva, vem muito forte. A gente vai lá dentro, nós joga esse murinho ligando pra... Aqui na roceia também tem shopping, meu cumpadre. Pega a cena. E detalhe, é vários andares, meu irmão. Aqui o bagulho é sério. E no pique da natureza, se liga no tamanho dessa árvore, meu cumpadre. Virou até caminho, meu cumpadre. Aqui tu tem que vir no talento, pega a cena. Aquele papo. A árvore aqui é sagrada, meu cumpadre. No meio do prédio, a árvore, meu cumpadre. O bagulho é sério. É a caixa de cantinho ali. E se você for uma pessoa supersticiosa e tiver medo de passar por debaixo de escada... Atividade, que aqui é o que mais tem. E o gato de cantinho. Aqui também tem o mini, pantera negra. Detalhe, barba branca. Olha como é que ele fica, é na cena, meu cumpadre. Aqui não passa nada e nem importa. No segundo lugar, como que funciona a parte elétrica da Rocinha? Eu já vou te mostrar por trás das canas. Vem comigo, caminamento. Eu não sei como que é a parte elétrica na tua cidade. É onde você mora, mas aqui o sistema é burro. Parece que é bagunçado, mas aqui, meu cumpadre, cada um sabe qual é o seu. Tem pouco fogo no posto. E agora? Calma, meu cumpadre. Aqui nós não joga água, nós joga a areia. Pega a cena. Realmente funciona, cara. Mas como? Fica meio assim, né, pá? Mas detalhe, os canas passam bem do estilo. Então, ó. E aqui na Rocinha também você encontra vários tipos de poste, por exemplo. Um poste hidráulico, meu cumpadre. E além de energia, ele também tem cano. Ó como é que ele vai. E bagulho é sério. O cano aqui é a natura da garroça. Um poste flutuante. Esse aí fica em cima da laje ligando pra nada. Um poste atravessado. Mas a pergunta que não quer calar é quem vem primeiro. Um poste ou a escada. Aí é mistério, mas o que eu sei é o seguinte. Quando passar, tem que ser de cantinho. Um poste acopado. Poste de madeira fica no meio das casas. E é na risca. Nem muito pra lá, nem muito pra cá. E vambora, via canela que eu vou te mostrar um beco que só existe na Rocinha. Mais atividade com os fios, meu cumpadre. O sistema é bruxo. Beco dos achados e perdidos. Só aqui tem, mas aqui é diferente. Tem que procurar nos fios, meu cumpadre. Pega a cena. Aqui tem conta de tudo até a chuteza. Pega. E do nada, uma antena no meio dos fios. A conexão aqui é eletrizante, meu cumpadre. Mas também tem aquela conexão mais natural, direto da rua. E em primeiro lugar, a casa de um milhão de reais na Rocinha. Vambora que eu vou desvendar esse mistério. Três quartos, três banheiros, meu cumpadre. Aqui tem até piscina. Agora se liga na cena da cozinha, meu cumpadre. Detalhe. Olha o teto rebaixado. Se liga na rua. Que bagulho é sério? É casa de milhão, meu cumpadre. Na parte de baixo, banheiro todo no porcelanato. Cortou pra 18 esse quarto bravo demais. Tem vídeo que eu vou te mostrar a sala, meu cumpadre. Se liga o tamanho dessa sala, meu cumpadre. Na moral, ela não é de bacana. Pega a visão nessa sala, meu cumpadre. Super espaçosa, dá tempo pra tu jogar bola. Toda no porcelanato, já já vou te mostrar a vista. Teto rebaixado, se liga nos detalhes. Com todo respeito, casa de luxo. Vem comigo que eu vou te mostrar a vista da sala, meu cumpadre. Vista é para a pedra, vista é para o morro. Vista é para o pé de coqueira. E não é só isso, meu cumpadre. Essa aqui é só o primeiro andar. Agora eu vou te mostrar o segundo andar. Detalhe. Dois quartos com suíte e outra. Tem até piscina, mas esses eu vou deixar pro final. Vem comigo, cara. O acabamento é todo no porcelanato. Vambora, que para subir é via canela. Para começar, aqui é uma suíte. Aqui também. Mas cadê, Raul? O que eu quero ver? Vem comigo, que é melhor mesmo. Corta para 18. Aqui é um quarto. Para outro quarto. Sem muito detalhe, hein? Pega. E esse é o cara, rapaziada. O dono da mansão milionária, trabalhador nato. E o papo é o seguinte. Quem dorme sonha e quem trabalha conquista. Estamos juntos, domingo catáculo lá. Pega. Eu sei, eu sei. Você deve estar se perguntando, mas com o que esse cara trabalha, meu compadre? Vamos perguntar? Fala comigo, meu compadre. Com quem você trabalha? Há 15 anos, com a educação infantil na comunidade da Rocinha. Anota a placa. Ou seja, o cara, além de empresário brabo, ainda está educando a menosada da região. O bagulho é sério. E agora, meu irmão? A área gourmet. O que é isso, Roque? A área gourmet? A área gourmet, meu compadre. Aqui o bagulho é sério. Vem comigo, câmera mesmo. E a área gourmet é de gusto, meu compadre. Vou te mostrar por trás das canas. Aí, meu irmão, pega a cena nessa área gourmet, meu compadre. Aqui tem até bandeira de outros países, pô. O bagulho é doido. Estou falando de uma casa de milhão, meu irmão. Casa de respeito. Tem que ter o quê, Roque? Piscininha, né, pai? Vem comigo, câmera mesmo. Corta para 18. Olha como é que fica. Olha como é que fica. Detalhe, meu irmão. No pique do Caribe. Está com calor? Vem se refrescar. E devido ao calor do Rio de Janeiro no TMZ. O tipo de cria é certo na cana de milhão. Chama. E detalhe, a casa tem vaga para 4 carros e 15 motos, meu compadre. E eu vou te mostrar o visual do último andar. Pega a visão que a vista daqui é privilegiada, meu compadre. Ah, pega a cena. Aqui a chapa é quente. Aqui tem até mansão. E esse é o papo, minha rapaziada. Chegamos ao final do top 5 da favela da Rocinha. As construções que minha NASA te explica. Detalhe, meu compadre. Na visão de quem mora na favela. E calma que não está acabando, não. E semana que vem tem mais. Aquele pique de cantinho, ligando para nada. Sem muito. Tamo junto, domingo espetacular. Até a próxima. Fui.